E olha os nossos especialistas na partida de hoje, que prazer Mauro Betting, Mauro Betting muito boa noite Mauro Betting, fala Tel, que privilégio estar com você com os amigos do SBT Com a nossa hashtag sempre bombando né, Libertadores do SBT, que é vontade, a casa é sua, divirta-se Aí você vê os times já entrando no gramado, vamos pro campo aí, você vê os dois times perfilados, daqui a pouquinho a bola rolando E olha os dois times já entrando no gramado, vamos pro campo aí, 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 vamos E você torce aqui no SBT, começa a rolar a emoção no campo do SBT. Theo, a gente vai ver mais ou menos isso, com quase 70% da posse de bola, atrás, mesmo em casa, não exatamente a casa, mas jogando pela primeira vez, nessa vai ser um 4-4-2, bem reativo, tentando espepar a bola longa, como disse o estado de fora da luta. Ou é agora ou é nunca, tem que ir com tudo pra frente. Vai tocando a bola. Ele luta por ela, é guerreiro. A tentativa com ele. Ele falou, calma, vamos tocar essa bola, vamos sair de Tocqueão. Tá livre. Tinha tentativa do cruzamento. Tempo, gol! Gol! Deve ter falado assim, nossa, assim você me mata. Tinha tentativa do cruzamento. 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 Passamos de 15 minutos Essa galera toda ligada Ligada aqui no SBT Que tem o novo DNA Da Libertadores está na época Escorregou Daí o ali dentro como se fosse Cagamanga Maduro Vai rodando a bola Ué Esse hábito é meio esquisito Ele está perto do lance, manda seguir Aí dá um tilt nele Aí pega no trânsito Opa O wi-fi dele não é legal não Aquele wi-fi que está carregado Muita gente está usando o wi-fi dele Aí ele está lento E aí o tipo de bola que se passar faz estrago Agora o corte de cabeça Afasta a zaga Ainda vai subindo mais uma vez A tentativa do ele Está bem para fazer o golpe E aí a palca na cara 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 E aí o cruzamento do peito E aí o que você vê se está esperando Opa Não Não É assim Não vai subindo mais uma vez Cresce nesse finalzinho de perder o tempo Bota a pressão Que é o que quer o empate Sempre ele Sempre ele Sempre ele Você está vendo de novo Ele é sempre o mais doco Empatou agora Foi o que bota a pressão Abriu o jogo É bom o ataque Vai envolvendo a bola Já vai subindo mais uma vez É o seguinte Olha lá Cara Vai lá para o ataque Faz o gol Pega a bola Faz o gol Sai para o abraço É o que dá para o treinador Falar com tão pouco tempo Ali a bola levantada Uma bola muito difícil Uma grande defesa do goleiro Que estava tendo A pita O hábito da partida Segura aí É o jogo super rápido Já já muitas atrações Para você no intervalo SBT SBT Volta a rolar a emoção No tempo do SBT Partiu Ganha remesso lateral Abriu o jogo É bom o ataque E aí a falta marcada Opa, opa, opa Só bate bem na bola É um bom momento E aí é um bom momento E aí is vencer Olha lá Vai lá E dá sempre uma grande emoção. Sempre ele, sempre ele, sempre ele. Você está vendo de novo. Fazendo uma ótima partida. Abriu o jogo. É bom ataque. Tenta botar um pouquinho de velocidade. Levanta a cabeça. Já vai subindo mais uma vez. Começa com a gente. Libertadores no SBT. Você que está aí na sua peitona, no seu sofá, curtindo com a gente. A Libertadores com o novo DNA. O DNA do SBT. Que bacana. Que bacana ter você aqui. Divirta-se. Luta por ela. É guerreiro. Bem aberto, percebe? Faz o toque à frente. O toque curto. Luta por ela. É guerreiro. Só fazendo o toque mais atrás. Tenta sair jogando. Ata para cima. Aperta o play. Abriu o jogo. É bom ataque. É isso mesmo que o time precisa fazer agora. Está livre. Vai tocando bem agora. Esse é o jogo. Está na cara que ele quer achar um espaço no meio da defesa. Fim de jogo. Termina o jogo. Outra vitória. Alguém. Outra vitória. Outra vitória.